Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho In Ellen Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas ele ali é o seu marido. Não. Não adianta acerrar. É assim ou não? Somos? Não. Não vem com ninguém aqui, tranquilo. E você, tá gostando? Sim. Sim. Pelo menos alguém. Uma família, né? Sim. Sim, sim. Cadê a família? Qual é o seu nome? Pergunta. Qual é o seu nome? Sim. Sim. Tá gostando do show? Sim. Quer voltar lá pro seu lugar? Sim. Sim. Mas você tá gostando. Ué, mano. Já tinha vindo antes aqui no show? Sim. Peraí, ele tá gostando do show? Não. Você acha que ela tá gostando? Sim. Mas você tá gostando? Não, não, não. Você quer voltar no seu lugar? Sim. Não. Você acha que ele deve voltar pro lugar dele? Não. Não. Mesmo que ele queira, né? Ele tem que voltar? Não. Não. Tem que ficar aqui. Legal. Não. 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 Que isso. Qual é o seu nome? Rodrigo. Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo. Por que que... Se for só dançar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Show de hipnose, né? De dança. É. É. Você viu com quem aqui? Ah, vocês vieram juntos lá. Atrapalhou. Muito. Não pode. Tá bom. Tá bom? É bom. Senta aí. Não pode. Você já tinha vindo no show ou não? Não. Atrapalhou demais. Porque é assim, gente. Esse show, às vezes, a gente tá conversando com as pessoas e fala, né? E começa a explicar sobre hipnose. Só que, às vezes, a pessoa quer dançar. Só que não pode dançar. O shampoo e... Show de dança. É hipnose. É hipnose. É hipnose. Pelo menos. Com as pessoas abertas. Que lindo. Mano, não dá. É, aí compra a minha. Acho que já é a segunda vez. Atrapalhou. Não dá. Foi a do lado. É. 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 Vai colocar a sua, ah. Vou conhecer as pessoas aqui. Vai ficar de castigo. Qual é o seu nome? Lagatixa. Ah, não é possível. Lagatixa Tixa. Lagatixa Tixa. Lagatixa Tixa. Normal. É normal, né? Bonito. Bonito. Quem que deu esse nome pra você? Minha mãe. Minha mãe. Sua mãe. Até porque sua mãe tá lá em cima? Cadê a mãe dele? Tá lá. Tá vendo? Ela teve uma ideia. Quem sou, que nem eu chamo o sangue, eu recoloquei o patriciário com... Bom, tá. Já tinha vindo ao show? Não, já tinha vindo. Tá bem? Você? Não, passou. E o Lagatixa? Pode chamar de Lagatixa? Lagatixa. De boa. De boa. Por exemplo, seja namorado, casado. Eu tenho namorado. Namorado. Deixa eu te falar uma pergunta. Quando vocês estão aqui, só os dois. De boa. Isso. Ou o que é Lagatixa? Ela tem a minha esposa de um nome. Bebe. Saminho. Décimo. Geralmente, ele já é uma preocupação demais pra me chamar de alguma coisa. É, tá claro. Tá bem. Tudo bem? Sim. E você, qual que é o seu nome? Lucas. Lucas. Legal. Bem-vindo. Sim. Sim. Seja bem-vindo. Viu? Tá gostando? Tô. Seja bem-vindo. Isso é bom. Ô, o que foi? A Lagatixa tá curta aí, Carlos? Não, não fui eu não, cara. Tava aproveitando pro Lucas. Tá aqui? O que que é? O que que é? Nossa, o que que ele falou? O que que é? Acho que ela me beliscou Mas ela me beliscou Ah, foi beliscar um duplo aqui Vocês me ajudam? Pra parar de beliscar Terceira vez Você tava de castigo ali Senta aí, ó Não pode beliscar Vamos lá O que é o João? Meu nome não é João, cara Não é João Lagartixa O que é o seu? Tem beliscou Ele quem me beliscou Não, me beliscou gerar aí E tu, o João, o pô? É melhor